Você pensa que ouviu tudo a respeito do filme da Barbie? Veja essa análise da jornalista, meus amados irmãos. Uma jornalista famosa revela algo assustador do filme da Barbie. Tá dando o que falar. Não ignore esse vídeo, você vai ficar de boca aberta, vai ficar perplexo o que essa jornalista falou a respeito do filme da Barbie. Fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha. Meus amados irmãos, hoje eu quero vos trazer aqui um conteúdo muito importante para a tua informação. Muitas pessoas indo ao cinema assistir o filme da Barbie. Muitas pessoas alienadas pelo rosa, pelo pink. Tá um caos total. Se você for ao shopping, à cidade, você vai ver tudo de rosa, certo? Por causa desse filme. Esse filme tá dando o que falar. E a jornalista, ao se deparar com toda essa curiosidade, com toda essa alienação, ela resolveu assistir esse filme da Barbie. E ela trouxe uma análise profunda. Vocês vão ficar chocado o que ela viu nesse filme. Nada melhor do que uma própria jornalista que sabe investigar, ver os fatos e narrar a notícia. E dar a notícia aqui pra vocês. Eu vou trazer ela aqui falando a respeito desse filme. E em seguida eu dou a minha opinião. Agora, antes de fazer isso, meus amados irmãos. Vocês que já conhecem o canal, já deixem o seu like. E vocês que não conhecem, inscrevam-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. No meu canal trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos. Então você que chegou agora, já deixa o like, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhuma publicação. Também quero te apresentar uma forma de você ganhar uma renda extra. Preste atenção. Queridos amados irmãos, eu queria mostrar uma oportunidade para vocês que precisa fazer uma renda extra. Vivemos num mundo tão difícil que não podemos perder as oportunidades. E eu, como porta-voz da Palavra de Deus, não posso deixar de apresentar essa oportunidade a vocês. Mas primeiro, para falar dessa oportunidade, quero mostrar aqui o que a irmã Ana Paula me mandou. Preste atenção. Eu só tenho a agradecer, viu? Consegui fazer mais de R$ 1.200,00 trabalhando aqui de casa. E detalhe, viu? Em menos de um mês. Muito, muito obrigada. Então, se você precisa fazer uma renda extra de R$ 600,00 a R$ 1.200,00 por mês, fique no vídeo até o final que eu vou te mostrar o passo a passo, ok? Chega, Tom Dimas. Olá, meus irmãos do Cristo Jesus Força Alfa. Paz a todos. Muito prazer. Eu sou o Tom Dimas Torres. E você que precisa fazer uma renda extra, clica no primeiro link do comentário fixado, me chama no meu WhatsApp, porque eu vou responder todo mundo, ok? Deus te abençoe e eu estou no seu aguarda. Bem, meus amados irmãos, vamos lá. Vou estar colocando aqui, certo, a declaração dela e em seguida eu dou a minha opinião. Preste atenção. E aí, você também está cansado de ouvir falar do filme da Bar. Por isso, eu fui assistir, fiz esse sacrifício para você saber tudo o que acontece naquele filme, não precisar ir até o cinema e tomar a decisão se você deixa ou não os seus filhos assistir, caso você tenha filhos. E o mais importante, com essa narrativa, mais uma narrativa do mainstream, que dominou a cabeça das pessoas, vai afetar o comportamento daqui pra frente, porque isso é comunicação. E comunicação é poder. Então, fica até o fim, porque a conclusão está bem diferente do que a maioria das análises por aí. Logo na abertura do filme, nós vemos meninas brincando de boneca, brincando de casinha, e a narradora fala a seguinte frase. As meninas só poderiam brincar de serem mães. Isso pode até ser legal, mas por um tempo, pergunte a sua mãe. E, de repente, surge a Barbie, aquele símbolo de mulher perfeita, trazendo uma nova brincadeira pra essas crianças, e até aí já seria um pouco estranho. Mas não para por aí, não. Uma das meninas pega a boneca, a boneca em formato de bebê, e faz de marreta, destruindo objetos do lar. Como se não bastasse esse ódio gratuito à maternidade, ao longo de todo o filme, quando aparece a Mitch, que é uma boneca amiga da Barbie, uma boneca que, segundo eles, foi descontinuada, todo mundo faz deboche. E acha estranho ter uma boneca grávida. Eu, sinceramente, não entendo por que tanto ódio à maternidade, se todos nós viemos de uma barriga. E o segundo ponto que eu quero trazer aqui nessa análise, é em relação a esse símbolo da mulher perfeita. Esse símbolo da mulher inalcançável, que na época em que surgiu, há mais de 50 anos, veio com essa pauta de que a mulher pode ser pundo, que a mulher pode ser o que ela quiser, que a mulher pode ser linda, perfeita, empoderada. Eu sei, dói os ouvintes quando a gente escuta essa palavra, mas é essa palavra que traduz o movimento feminista, e o movimento, inclusive, criado pela Mattel, na época em que a Barbie surgiu. Tanto que tem um momento do filme que soltam a frase assim, graças à Barbie, problemas de feminismo e igualdade foram resolvidos, pelo menos naquela época. Porque a desconstrução que aconteceu na época já não é mais a desconstrução da atualidade. E o próprio filme faz uma crítica à Barbie, ao movimento da Barbie, ao movimento da época e à Mattel. E no filme nós podemos perceber que eles deixam claro que pra geração atual, a Barbie é ultrapassada. Tanto que tem uma relação ali de mãe e filha, em que a mãe é a dona da Barbie. A mãe, que tem mais de 40 anos, é fã da Barbie. A filha não. A filha é revoltada contra o mundo, revoltada contra a Barbie, e ela vem o tempo inteiro criticando esse símbolo da mulher perfeita, ou da Barbie estereotipada, como eles mesmos falam no filme. O que é um paradoxo, porque essa Barbie do passado, ela rompeu padrões e ela criou todo um contexto de que a mulher pode tudo. E no filme isso fica muito claro, porque nós vemos a Barbie camponesa, a Barbie advogada, a Barbie médica, a Barbie veterinária, a Barbie que vai pro espaço, a Barbie que pode ser o que ela quiser. E ao longo de todo o filme, eles vão mostrando isso por elementos, símbolos, roupas, brinquedos da Barbie, a casa da Barbie, os carros da Barbie, objetos que são ilustrados no filme, lembrando brinquedos que foram vendidos nesse mais de 50 anos de história da Barbie. Só tem um ponto aqui que a gente precisa chamar a atenção, que é, durante esses mais de 50 anos, criou-se o imaginário dessas mulheres que elas podiam ser o que elas quisessem. E hoje, nós temos uma geração de pessoas ansiosas, perdidas na vida pessoal e na carreira, que não sabem o que escolher, não sabem para onde ir, não sabem se posicionar e se comunicar, e vivem verdadeiras neuroses, ansiedade, depressão. Tanto é que o próprio filme traz para a atualidade a Barbie com crise de ansiedade. O que me remete a um quarto ponto, a narrativa, a estrutura de storytelling, e que é contada toda essa história. Estamos em 2023 e já não é de hoje que o cinema vive uma crise de identidade. Nem os roteiristas, nem as produtoras de filme, nem os fãs do cinema sabem ao certo o que esperar. Parece que depois da pandemia, o cinema caiu muito a qualidade. Não parece, realmente caiu. E sabe por que isso está acontecendo? Porque desde Star Wars, desde que a Disney comprou ali a Lucas Filmes, desde 2008, 2009, 2010, perdeu-se a capacidade de contar narrativas usando a jornada do herói. E se isso aconteceu com filmes em que a jornada do herói é central, e foi, inclusive, o motivo de sucesso de bilheteria de Star Wars, imagina com o filme da Barbie. Não tem jornada do herói. A Barbie, quando sai de Barbie Land para ir lutar no mundo real, para tentar resolver alguns problemas que aparecem ali na sua vida, ela não enfrenta desafios, ela não tem inimigos muito claros, não tem uma luta, não tem amigos que auxiliam ela no processo. Ela é sozinha, independente, empoderada, e quando ela se depara com o pseudo problema, sabe como é que ela resolve? Lutando e enfrentando? Não. Com o poder da mente. E olha que engraçado, num ano em que o tema em voga na internet e na mídia tem sido a mentalidade. Você conseguir as suas coisas com o poder da mente. Trabalhar duro e enfrentar os seus monstros e a vida, ninguém quer. Por último, e não menos importante, Barbie é um filme sobre a guerra dos sexos. Barbie Land, que é onde se passa a história, tenta representar como que eram para as meninas brincar de boneca. Tanto com as bonecas Barbie e suas amigas, como com os kens, os homens, representados ali por esses bonecos que seriam os namorados da Barbie. E é natural que nesse universo feminino, nesse Barbie Land, tudo seja muito feminino, muito leve, muito estereotipado. E se o filme parasse por aí, estava tudo bem. É a visão de meninas, crianças, sobre como elas brincam de boneca. Só que assim como eu, você também já sabe que sempre tem uma pauta, uma intenção por trás. Que a comunicação nunca é aleatória, sempre tem um para quê. Então o filme não para por aí, ele deixa muito clara essa guerra dos sexos. Em um primeiro momento, a Barbie é muito forte, empoderada. As mulheres dominam o Barbie Land, elas são as presidentes, elas são as que comandam todo aquele universo. E os homens são frágeis, submissos, sentimentais, egocentristas, só se preocupam com a aparência e com o material. Tem até uma cena muito engraçada em que o Ken se machuca, cai no chão, e a Barbie e uma outra amiga vão levantar ele e ele fala, nossa, como você é forte, no sentido de força física mesmo. Mas isso é o clássico, a gente tem vício para o cinema. O que mais me chama atenção é que em um determinado momento, o Ken vai parar no mundo real, descobre a testosterona, a masculinidade, a força do homem, que o homem pode ter o seu lugar na sociedade. E quando ele volta para o universo feminino, Barbie Land, quando ele volta para aquele universo das Barbies, e ele traz essa testosterona, essa masculinidade, as outras Barbies gostam disso. E acabam se tornando mais femininas e, de acordo com o filme, submissas, fracas, manipuladas. Dando até uma conotação de que a mulher, quando está servindo ao homem, está apaixonada pelo homem, está num relacionamento com o homem, ela está necessariamente num relacionamento abusivo. Porque elas abrem mão de altos cargos para se tornarem mulheres, esposas e servir ao homem. Que talvez seja o caso mesmo, a gente sabe que existem situações em que isso acontece. Mas pra mim, o que é mais bizarro é que eles deixam muito claro que elas estão sendo manipuladas, elas acordam desse sonho num determinado momento, e voltam a tomar o poder por meio da força e também da manipulação. Então eles igualam os sexos no filme pelo lado negativo, pelo pior lado. Sem virtudes, sem valores. E gerando uma neurose na cabeça de quem assiste. Então, de acordo com o filme, fica muito claro que a mulher só pode ser poderosa, ter cargos altos, ter carreira, se ela se afastar do homem, se ela não tiver um relacionamento com o homem, se ela for sozinha. E os homens são manipulados por essas mulheres, acabam entrando em guerra e é uma guerra ridicularizada. Gente, é feio de ver. Porque é uma guerra fraca, mimizenta, não tem força, não tem masculinidade. Então, mais uma vez, o cinema destruindo os símbolos. Destruindo o símbolo do feminino e destruindo o símbolo do masculino. E com isso, gerando neuroses. E assim já vamos caminhando pra nossa conclusão, em que eu, Giovana, percebo um ponto muito interessante. Eles tentam levantar a bandeira de que você não precisa ser a Barbie perfeita. De que você pode ser uma mulher comum, de que você pode ter questões mentais, que você pode ser imperfeita, ter defeitos e cuidar da sua saúde mental. Só que tudo isso na base do material. Sem a futilidade do rosa, sem a futilidade do salto alto, dos bens materiais ou dos cargos altos. Mas em momento algum se fala sobre virtudes, sobre conquistas, sobre a luta do bem e do mal. Porque o mal nem existe. Afinal de contas, como depois de rosa. E aqui fica a pergunta. Se a Barbie, quando surgiu há mais de 50 anos, foi um novo símbolo pra desconstruir o símbolo que já existia. E hoje o filme vem desconstruindo e fazendo uma crítica. E trazendo mais uma atualização a essa Barbie. Onde vai parar essa corda da desconstrução que sempre tenta puxar pra quebrar símbolos, a tradição, o feminino. Meus amados irmãos, essa análise foi profunda dessa mulher, certo? Dessa jornalista. Comenta aí o que é que você achou. Eu achei uma análise profunda. É tudo isso mesmo que ela tá falando, o filme. Eu ainda não assisti. Não vou ter tempo de assistir, certo? Não sei quando é que vai ficar no cartaz lá. Eu vou entrar em missão agora, certo? Vai passar 5, 6 dias fora. Certo? Eu planejo assistir esse filme pra poder trazer a minha análise. Tá? Agora, o que o povo tá falando aí é de arrepiar, é de se assustar. É de se assustar. Deixa a tua opinião nos comentários que eu quero saber. Tá? O indicado é, não leve suas crianças pra assistir esse filme. Ponto final. Não leve suas crianças pra assistir esse filme. Causa neuroses, segundo essa jornalista. Olha aí. Bem, meus amados irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no canal. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Pois é, meus amados irmãos, como eu havia falado no início do vídeo, estamos vivendo em tempos difíceis. Por isso, sempre é bom ter um dinheiro extra. Você concorda comigo? Já quero adiantar pra vocês que isso não tem nada a ver com pirâmides financeiras, jogo de azar, apostas ou algo que poderia te prejudicar. Na verdade, o que eu vou te mostrar agora é 100% seguro e confiável. Olha quantas pessoas estão ganhando dinheiro trabalhando em casa. Pois é, pessoal. Se você tem interesse em saber como funciona, clica agora mesmo no link que está na descrição do vídeo e está fixado nos comentários. Vocês vão falar diretamente no WhatsApp do meu irmão Tom Dimas. Ele vai explicar tudo o que você precisa saber. E além disso, ele vai te dar um curso 100% gratuito de como você pode fazer uma renda extra trabalhando de casa, exatamente na sua casa, apenas com um celular conectado à internet. Tom Dimas é um grande amigo meu e ele vem ajudando o pessoal, a muitas pessoas a conhecer essa nova profissão. Então, clica agora no link que está na descrição do vídeo e nos comentários fixado e fale com o meu amigo Tom Dimas. Além dele te explicar como fazer a renda extra, ele vai te dar um mini curso de graça para você começar ainda hoje. Então, fale com ele aí no WhatsApp.